isto é carne pra linguiça, isto serve pra salsicha, isto serve pra salsicha e é gostoso um leitãozinho, se aproveita até o rabinho se aproveita até o rabinho o assado e a pinguinha, presuntinho, gostarinha, pede porco e linguiça, o porquinho é uma delícia isto serve pra salsicha e é gostoso um leitãozinho, se aproveita até o rabinho se aproveita até o rabinho, o assado e a pinguinha, presuntinho, gostarinha, pede porco e linguiça, o porquinho é uma delícia isto é carne pra linguiça, isto serve pra salsicha, isto serve pra salsicha e é gostoso um leitãozinho, se aproveita até o rabinho o assado e a pinguinha, presuntinho, gostarinha, pede porco e linguiça, o porquinho é uma delícia isto serve pra salsicha e é gostoso um leitãozinho, é gostoso um leitãozinho, se aproveita até o rabinho se aproveita até o rabinho o assado e a pinguinha, presuntinho, gostarinha, pede porco e linguiça, o porquinho é uma delícia o assado e a pinguinha, presuntinho, gostarinha, pede porco e linguiça, o porquinho é uma delícia Obrigado.